E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gadoche. Galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu vou trazer para vocês mais um vídeo de GTA V Online. Como vocês sabem, hoje teve a atualização semanal da GTA V Online. E galera, tem alguns serviços pagando 3x dinheiro e 3x RP. Então, essa semana, para quem está iniciando, é uma semana muito boa aqui do GTA V Online quando você vai conseguir comprar o seu Pulsatica, que é o Submarino para você fazer os golpes do Caio Périco. Pois o Caio Périco é o golpe que dá mais dinheiro e dá para você fazer solo, beleza? E eu vou trazer uma missão para vocês fazerem. E se você ficar repetindo ela várias vezes, você vai conseguir comprar o Submarino rapidinho. Porque esse serviço está pagando muito dinheiro essa semana. Dá para você ganhar uma boa grana, beleza? E outra coisa, cara. Se você tiver interesse em comprar alguma conta de GTA V Online e quiser colocar dinheiro na sua própria conta, WhatsApp na descrição. Lembrando que esses serviços são feitos em conta de PS4, PS5 e Xbox. Beleza, galera? Então, dito isso, bora lá para o vídeo. Trocando aqui minha tela. Bom, galera, você sabe como eu falei para vocês. E vocês têm um serviço que está pagando 3x dinheiro e IRP. E tem um serviço aqui que eu já trouxe faz pouco tempo que eu gravei para vocês. Mas não estava com 3x dinheiro, não. Estava uma vez só dinheiro. Agora está com 3x. E é um serviço muito fácil. Desta semana, galera, é o mais fácil que tem. Então, se você é uma pessoa que está iniciando, está level 1, eu recomendo muito você fazer esse serviço e ficar repetindo ele. Que é o serviço mais fácil. Você não precisa de arma, não precisa de nada. Só ir lá, roubar dois carros e já era. Beleza? Então, bora lá que eu vou explicar para vocês. Você vai apertar Start. Vigita Online. Serviços. Jogar serviços. Criado pela Rockstar. E vai vir aqui, galera, em Missões. Vai vir em Missões. E vai procurar a retomada Economia Semiônica. Galera, tem vários serviços aqui que está pagando 3x dinheiro e RP. Eu vou estar gravando para vocês nesta semana os que eu acho mais fácil e os que você ganha mais dinheiro. Mas hoje, para começar, a gente vai fazer o Economia Semiônica, porque é o mais fácil. Você vai procurar aqui a retomada Economia Semiônica. E a retomada, Gadosh. E a retomada. Então, a gente vai fazer, galera, a retomada Economia Semiônica. Todas essas retomadas aqui dão uma boa grana. E eu vou postar esta semana todas elas para vocês. Como eu sempre faço em live. Enfim, eu vou gravar bem para vocês e vou explicar. Beleza? Então, vamos fazer Economia Semiônica. E eu acho que é o mais fácil para você que está iniciando. Beleza? Entrando na missão. Vou explicar passo a passo para você não fazer coisas erradas. Aqui em dificuldade, você coloca difícil. Galera, coloca dificuldade difícil, porque na verdade não vai ser difícil. É muito fácil de você fazer. Confirma a definição e você não precisa de amigo, não precisa de ninguém. Pode apertar para jogar. E a partir de agora, galera, a gente vai contar 12 minutos. A gente precisa, galera, vir aqui, pegar um carro e trazer aqui na concessionária onde a gente está aqui. E ir lá e pegar outro carro. Galera, se você ir lá e voltar em 5 minutos, você não entrega o segundo carro. Você só vai entregar o segundo carro a partir do momento que passar 12 minutos. Então, eu vou contar aqui no meu celular para eu ver que horas que é. Agora, para mim aqui, a hora que eu estou gravando esse vídeo, são exatamente 14 horas e 33 minutos. Então, eu tenho que contar agora um período de 12 minutos para eu finalizar o serviço. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui uma moto. Eu vou pegar uma MK2 mesmo, chamar aqui no mecânico. E a gente vai lá. Ou uma... Eu vou pegar a Nagasaki Shinobi. Vamos com ela, galera. Essa primeira parte aqui eu não vou dar corte, cara. Vou pegar aqui a Shinobi. Essa primeira parte... Esse primeiro carro que eu vou buscar, galera, eu não vou dar corte. Eu vou dar corte no segundo porque não precisa mostrar eu pegando os dois carros, né? Só vou mostrar pegando um e o outro eu vou trazer também. Aqui está a nossa moto. Quando a gente subir na moto, já vai estar marcado no GPS para você ir lá, ó. Está vendo? Já vai estar marcado aqui no GPS para você ir lá e a gente vai até lá. Essa moto, galera, é uma das melhores motos que tem aqui no GTA V. Muitos do pessoal falaram, ah, não vale a pena comprar essa moto, que não sei... Galera, é uma moto muito boa. Quando você tiver uma grana sobrando, eu recomendo você comprar ela. O que é das melhores motos que tem aqui no GTA... Eita! É das melhores motos que tem aqui no GTA V. É a Nagasaki Shinobi. Para mim, eu acho, né? Então, vai de cada um. Então, a gente vai até lá. Eu não vou dar corte nessa parte, só para vocês verem que é bem simples. É só você seguir o GPS. E ela corre para burra, hein? É caminhão... Não está tunada, galera. Eu não tunei a minha moto. Aqui vai demarcar o GPS, galera. Mas quando chegar aqui nessa luz amarela, ó... Então, você vem até essa entrada aqui do aeroporto, ó... Vai ter um carro entrando. Você entra junto com ele, ó. O cara vai atirar em você, mas... De boa, você vai passar por aqui. E vai até o avião. Até o pontinho azul que está marcado aqui no mapa. Vai até o avião, vai pegar o carro e vai sair de lá. É bem simples de você fazer isso aqui, ó. Vai vir aqui e vai entrar no avião. Você pode vir de carro ou você pode vir de moto. Vou deixar minha moto aqui. E você, galera, só vai precisar entregar esses dois carros lá na concessionária do Simon. Quando você pegar o carro, você entrar nele e já vai marcar no GPS, ó. Você vai precisar entregar esses dois carros aqui, ó. Você vai levar esse. Depois vai voltar e vai pegar o outro e vai entregar. Aqui é bem simples. É só você sair reto aqui, ó. Pode sair reto. Passar aqui por baixo e entregar o carro lá. E voltar aqui e pegar o outro. É bem simples, ó. Você vai virar por aqui, ó. Perdinha. E aqui, galera, é só você sair nessa saída aqui. Vai ter essa saída logo aqui onde essa viatura está saindo, ó. Tá vendo essa luz amarela? Não pega essa luz amarela. Vai até a luz lilás. Essa luz rosa que tem aqui. Eu já expliquei isso aqui pra você um monte de vezes. Porque é bom você vir por aqui. Você vai vir aqui pra luz rosa. Vamos cair fora. Tá com três estrelas de polícia. Mas quando você chegar lá perto da concessionária do Simon, a gente já vai estar quase despistando a polícia. E o segundo carro. O segundo carro, você vai fazer o mesmo percurso que você fez com o primeiro. E até a luz lilás e vir embora. Entendeu? Tem uma viatura aqui e você vai virar na arena. Tá indo uma viatura aqui, galera. Quando você estiver chegando aqui, você já tenta despistar a polícia. Se esconder aqui por trás, ó. Bom, galera. Consegui despistar a polícia. Agora eu vou trazer o carro aqui no Simon. Foi bem de boa. A polícia do GTA é bem fácil de você despistar. Vamos trazer o carro. Vamos entregar. Esse aqui a gente pode entregar direto. Você pode entregar direto. O segundo que você vai ter que esperar um tempinho. Beleza? Entregamos o primeiro. E agora, galera. É, basta a gente ir lá e pegar o segundo carro. É só você abrir o mapa, marcar, ó. Marcar aqui no mapa. Volta lá e pegar o segundo carro. Bom, cheguei aqui de novo. Vamos entrar aqui dentro do... Do avião. E vamos pegar nosso segundo carro, galera. Vamos levar até a concessionária. Fazer o mesmo processo. Vamos sair. O Nero é muito bom, cara. Não sei por que a galera não usa. Direitinho aqui. Esquerda. E direita aqui no portão. E agora a gente vai ter a luz lilás que está ali na frente. Vai ter a luz lilás, que é a luz rosa. Partiu. Cara, esse carro é muito bonito. Muito bonito mesmo. Vou ter que comprar esse Nero para mim também. É um carro muito bonito. Aqui na arena você vira à esquerda. Se você quiser marcar também, você pode. Mas é só virar à esquerda aqui, ó. Quando chegar lá, galera. A gente já vai estar quase despistando a polícia. Jogar por aqui porque está vindo uma polícia ali, ó. Só você olhar no minimapa para você não ser pego pela polícia, entendeu? Vamos jogar aqui por trás. Aí já despistou a polícia. Nem precisou jogar ali por trás. Já despistei a polícia com o segundo carro. E agora, galera. A gente vai até a concessionária, mas a gente não vai entregar esse carro agora, hein? Então, vamos entregar aqui quando ele completar no mínimo 12 minutos. Bom, vamos parar aqui, galera. E vamos esperar completar, galera, no mínimo 12 minutos. Lembrando, esse 12 minutos é a partir do momento que você iniciou a missão. A partir do momento que carregou a missão, você começa a contar os 12 minutos, beleza? Vou aguardar aqui e já volto com vocês e a gente entrega o carro. Bom, galera, voltei com vocês. Vamos entregar o carro que já passou o tempo que eu queria esperar, os 12 minutos. Completou 12 minutos. Agora, eu vou entregar o segundo carro, galera. E vamos ver quanto que a gente ganhar. Quanto que a gente ganhar. Quanto que a gente vai ganhar, né? Galera, vai dar uma boa grana. Vai dar uma boa grana mesmo. Deixa eu ver se eu consigo alguma parada aqui. Boa. Entregar. Missão concluída. E vamos ver quanto que a gente vai ganhar. Aí, galera, 62.370, galera. 62.370, cara. Uma boa grana, galera. Uma boa grana. Cara, se você fazer esse valor a cada 12 minutos, galera, no dia, você vai formar uma absurda grana, cara. Você vai formar muito dinheiro mesmo. Bom, galera, carregou o lobby aqui de novo. O lobby não. Entre na sessão. E, galera, se você quiser repetir o serviço, é só fazer o mesmo processo. Apertar Start, GTA Online, serviço, jogar serviço, criado pela Rockstar, missões. E você pode fazer de novo, se você quiser. Senão, você pode fazer outro serviço. Beleza? E, bom, galera. O vídeo de hoje era esse. Se gostou, deixa aquele likezão. Se não for inscrito no canal, não esquece de escrever. Lembra, live lá na plataforma roxa todos os dias. Às vezes eu jogo o pod e GTA na mesma live. Mas as lives de GTA, galera, é sempre a partir das 7 horas da noite. Beleza? Então, é isso aí. Até o próximo. Valeu. Farô. Até mais. Valeu. Tchau.